É assim, de tudo, 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 tudo que você pode pedir ou buscar na vida, busque ser sábio, só isso Busca sabedoria, sabedoria vale mais que qualquer sucesso, vale mais que dinheiro Ser sábio e você tomar decisões que vão direcionar a sua vida pra um lugar de saúde, paz, de justiça, de alegria Isso aí não é sobre dinheiro, não é sobre o tanto de objetivo da sua listinha que você vai alcançar Ter sabedoria pra viver a vida, sabe, ser uma pessoa sábia, saber quando falar, quando não falar, quando entrar, quando sair Ter sabedoria, gente, te poupa de muita dor de cabeça, te poupa de muita coisa Às vezes a gente acha que só porque a gente tem uma resposta a gente tem que falar, mas às vezes a sabedoria te manda ficar calado E isso te poupa de tanta coisa, então tudo que eu mais busco na vida, eu sempre olho e falo Deus me dá sabedoria, eu quero ser uma pessoa sábia, eu quero saber como falar, eu quero saber como agir Eu quero ser sábia e eu quero que essa seja a minha maior característica Não ser uma pessoa reativa, sabe, tipo, tenha paciência, para, pensa, busca a sabedoria